Foram anos, foram dias, loucuras e alegrias, que nós vivemos tão apaixonados. Foram horas de prazer e a ternura de viver, o sonho dos namorados, mas tu não foste sincera e andaste sempre à espera do motivo para a tua traição. Foram anos, foram dias, loucuras e alegrias, que nós vivemos tão apaixonados. Mas deixa lá, deixa lá que Deus não dorme, caso pagassem conforme, se morre chorando uma traição. Foram tantos os ganchumes, cenas falsas de ciúmes, que tanto fingias sentir por mim. Mas era fumo sem fogo e no final do teu jogo a traição chegou ao fim. Mas deixa lá que vais ver, hei de ser eu a vencer, porque Deus castiga e não se esquece. E um dia o teu coração, por causa dessa traição, vai ter tudo o que merece. Mas deixa lá, deixa lá que vais pagar, ai de sofrer e chorar, todas as mágoas do meu coração. Mas deixa lá, deixa lá que Deus não dorme, caso pagassem conforme, se morre chorando uma traição. Mas deixa lá, deixa lá que Deus não dorme, caso pagassem conforme, se morre. Chorando uma traição.